De volta ao vivo com o Fazendo Arte, hoje eu recebo a Edneia Coleta, que ensina você a fazer uma necessária. Essa que tá aqui na minha mão, vamos abrir de novo, vamos mostrar no detalhe pro pessoal, porque é um trabalho muito bonito, olha. Tá vendo, ó? A gente abre ela aqui, desse lado tem um bolsinho, aqui, e depois aqui, gente, ó, um lacinho. Então, a gente encheu ela aqui pra mostrar pra vocês que tem bastante espaço, mulherada que gosta muito de maquiagem, né, tem bastante espaço pra guardar maquiagem. Às vezes você vai viajar, pra colocar levar as calcinhas também, lingerie também, pode ser também, né? Lingerie e a maquiagem aqui na lateral, alguma coisa. Então, gente, dá pra você usar pra bastante coisa aí. Edneia, antes da gente dar continuidade, eu vou só lembrar o pessoal mais uma vez, você é mãe, né, Edneia? Sou. É mãe e tem quantos filhos? Duas filhas. Duas filhas, e a idade? 20 e 18. 20 e 18 anos. Então, Edneia, você pode também participar também da nossa promoção do Dia das Mães. Nós estamos fazendo uma promoção no Fazendo Arte, lá na nossa página do Facebook, onde as mães irão mandar fotos pra gente com os filhos, certo? Ou as avós com os netos, enfim. E a gente vai expor essas fotos aqui no nosso programa, que na semana que antecede o Dia das Mães, nós vamos fazer um especial aqui no nosso programa, onde nós vamos ter reportagens especiais e também nós vamos mostrar essas fotos dos nossos fãs da página. Legal, né, Edneia? Ótimo, e fica uma integração, né, das pessoas que assistem, né? Com certeza. Muitas vezes não são artesãs e por isso não participam, mas estão assistindo. Exatamente, gostam de artesanato, né? É ótimo, exatamente. Gente, então, gente, não deixem de enviar a sua foto. É lá no... as pessoas ontem estavam me perguntando, Vlada, pra onde que eu mando a foto? É pra algum e-mail específico? Não, gente, pode postar direto na nossa página do Fazendo Arte lá no Facebook, tá certo? E daí a gente vai pegando as fotos, só não esqueçam de colocar o nome completo e a cidade e o estado do qual você tá enviando essa foto pra gente. Vamos participar. Exatamente. Afinal, as mamães merecem, né? Lógico. Falei assim, ó, vocês caprichem no clique ou no selfie, né? Porque tá na moda selfie agora, né? Aquela que você põe assim e tira a foto de você mesma. Então, falei, caprichem aí. Edneia, só pra gente retomar, por exemplo, alguém... Quem chegou agora, ligou a TV e falou, poxa vida, perdi a primeira etapa. Vamos lá. Vamos só retomar rapidinho? Retomando, Vlada, vamos fazer aqui um tecido, vamos recortar um tecido de 42 centímetros por 25. 42 por 25. Vamos cortar, vamos fazer também a manta acrílica no mesmo tamanho. Aqui utilizei a R1, tá ok? É interessante uma manta não muito volumosa, porque a necessaire vai ficar volumosa, tá certo? Perfeito. Então, vamos fazer esse recorte aqui, tá? Depois nós fizemos, Vlada, o saquinho de dentro. Nós vamos cortar uma tira de 50 centímetros por 35. Nessa tira, nós vamos fazer as bainhas aqui na lateral, tá? Só deixa eu dobrar ela um pouquinho aqui pra vocês verem o sentido dela. Olha, fazer uma bainha em cima, tá bom? Depois disso, costuramos nas laterais e o saquinho vai estar pronto. Perfeito. Tá bem? Agora, o próximo passo, Vlada, são os bolsos. Eu vou até pôr ele aqui pra vocês verem onde ele vai, ó. Aqui o tecido coincidiu. O que é interessante é fazer alguma coisa que distoie dele. Ó, nós vamos fazer agora os bolsos. A medida dos bolsos. 16, 16 centímetros por 25. Dois bolsos. Isso, dois bolsos. Eles vão nessa lateral aqui. Aqui também, Vlada, vai ter a bainha pra fazer, ó. Dobra uma vez, dobra duas. Já deu a bainha, passa uma costura, faz a mão. Essa parte ainda dá pra fazer a mão, não tem problema. Nos dois bolsos, então, também tem essa bainha. Nos dois bolsos, a bainha. Olha aqui, ó. Já deixou um alfinetinho aqui, né? Isso, olha. Então, dá pra vocês verem bem, tá? Tá. Repetindo, Vlada, 16 por 25. É o bolso. Isso, isso. São os dois bolsos, tá bom? Depois dessa fase aqui, nós vamos fazer as alças. A gente vai deixando separado. Nós vamos fazer o laço dela, né? Na verdade, é o laço. Ótimo. Então, vamos... Que é essa parte aqui, gente. É essa aqui, né, Ednei? Ótimo. Isso. Vou desamarrar aqui pra mostrar pra vocês. Então, é essa parte aqui que nós vamos aprender agora, né, Ednei? Essa aqui, ó. Esse laço aqui, você pode colocar uma renda também, colocar um adereço a mais também. O que a pessoa optar, tá ok? Então, tá bom. É essa parte que nós vamos aprender agora. Isso. Agora, nós vamos pegar aqui... As tiras são de 25 por 14. São duas, porque são duas alças. 25 por 14 e 25 por 6. Tá. Tá? Então, uma tira de 25 por 6. É uma pra cada laço. Ótimo. Então, no caso, pra um laço, seria 25 por 6 e 25 por 14. Ótimo. Então, são duas vezes isso, porque são dois laços. Perfeito. Entendido? Aqui, você vai costurar a tirinha aqui. E vai costurar a tirinha... Olha, presta atenção nessa parte. Aqui, ó. Aqui. Eu tenho uma já costuradinha, que eu acho que... Ela tá costurada aqui. Dá pra gente? É. É que ela vem pra... Pegar bem. Isso, ó. Vamos ver aqui. Assim. Certo? Ela vem na metade. Olha como vai ficar. A gente vai mostrar lá de cima pra vocês, gente, que, ó, pra vocês entenderem bem mesmo como que fica esse processo. Isso. Tá? Então, a Edneia colocou aqui. Eu vou tirar até o alfinete aqui pra mostrar novamente pra vocês. Deixa eu sair aqui pro cantinho. Ó, a gente tem aqui, ó. A Edneia colocou... Pode fazer de novo. Vamos mostrar pro pessoal aqui, Edneia? Você colocou o alfinete ali. Olha, o alfinete vai ser colocado aqui. E depois você coloca o alfinete aqui, desse lado. E vai fazer a costura reta até o final. Ótimo. Aqui, essa daqui já está com uma costura. E vamos fazer a costura aqui, olha. Ela vai ficar assim. Tem essa daqui que já está costurada. Como se fosse um cone vai ficar aqui dentro, né, Edneia? Isso, olha aqui, ó. Ó. Um tubo. Exatamente. Eu coloquei aqui, dá pra vocês verem bem aí? Eu arredondei, pra dar um charmezinho no final do nosso laço. Pode deixar reto, pode fazer em bico. O que você quiser aqui, tá? Depois disso, você vai desvirar a sua alça. No que você desvirar, você vai obter ela aqui, ó. Já desviradinha, Flada. Ah, tá. Isso, ó. Vamos dar uma desviradinha aqui, olha. Vamos, vamos mostrar pro pessoal. Desvirando a alça. Você percebe que não tem, assim, tanta dificuldade? São costuras retas. Exatamente. Aqui você vai obter as duas alças laterais. Observando, gente, que é outra cor, que é da outra necessaire. Daqui vão sair duas, tá? Olha, duas alças. Alguma dúvida, Flada? Não, eu acho que eu tô acompanhando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida aí de casa, vocês podem mandar pra gente aqui, ligar, tá certo? A Edneia responde. E a gente, qual que é o próximo passo? A gente vai fazer um rápido intervalo novamente, tá, Edneia? Sim. Daí nós vamos montar a necessaire. É só montar agora, né? Eu vou montar a necessaire, bem fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta, Edneia. Quanto tempo, assim, porque aqui a gente, claro, você trouxe alguns passo a passo adiantados. Sim, sim. Mas pra você fazer, assim, se você não for parar, quanto tempo leva? Eu acho que, assim, pra cortar e no capricho, uma hora e meia você faz essa necessaire. Uma hora e meia só? Uma hora e meia. Dá pra fazer uma hora e meia. Olha, eu já tava pensando que ela ia falar, olha, um dia. Ah, não. Uma manhã toda. Vlada, tem o seguinte, como eu apresentei nos outros programas, nós temos os acessórios pra patchwork. Então, tem as réguas, os cortes, mas que são mais práticos. Claro. Agilizam. Com certeza. Isso, agilizam. Então, eles já têm na medida, tudo mais. Quem for arriscar, já vai levar um pouquinho mais de tempo, mas não é tanto mais, não. Exatamente. Então, tá bom, hein? Tá ok? Vamos fazer mais um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui pra finalizar, pra montar essa necessaire e pra vocês verem o trabalho pronto, como que vai ser esse passo a passo. A gente volta já, junto comigo hoje, Edneia Coleta.